Já almoçamos, arrumei a vassoura e aí é o rolo do Henrique, mas Henrique, o que você quer lanchar? Pão com mortadela. Pão com mortadela? Isso. Igual o chave? Uhum. Então vamos lá, Fandinha, comprar pra gente tomar um café? Vamos embora. Porque o café já tá pronto, né? Tá, já fiz o café. Você espera aí, Henrique, vai fugir não? Não, não vou fugir não. Vai não? Promete? Proigo. Só mortadela? E o queijinho. Ah, e o queijinho, né? É. Pãozinho, comprado, Fandinha com a água dela na mão, agora é só ir com o Henrique, bora, bora. A minha água já foi, aqui é um tapa. Só 500ml de água, numa golada só. Aí, ó. O Henrique saiu. Hã? O Henrique saiu? Tá quem? O irmão que é do dele? Aham. E quem é você? O sonho com o gênio dele. E cadê o Henrique? Saiu, foi na venda. A gente queria falar com o Henrique. É, a gente queria falar com o Henrique. Mais tarde ele vem. Só mais tarde agora? Só. Acho que tá bom, vou ficar com a cor de que eu vou conversar com o Max, tá bom? Ah, então a gente leva os pãozinhos. Dá pra deixar, Henrique. Já vamos levar os pãozinhos mais. Aí quando o Henrique te... Não, não. Ele vem em cinco minutos. Em cinco minutos? Cinco minutos? Vamos embora, Miguel. Vamos embora, Henrique. Vamos embora. Ai, ai, aí Henrique, os pãozinhos estão aí, ó. Pãozinho, uma canela, mocarela, até o patinho. Pronto. O café tá pronto, né? Fiz o negócio lá no balde lá. Eu fiz o negócio lá no balde. Você fez? Fiz. O quê? O que é que tinha ali em cima da pia ali? Ah, ele colocou pano de molho. Ah, tá bem bem. Caraca, aí sim. Depois o pano de prato também. Caraca, Henrique. Você tem que fazer isso. Eu faço, você faz assim, assim. Você faz, porque se você fazer o jeito, você tem que fazer os seus paninhos limpinhos. Tava sujo aí em cima. Falei, ah, vou pôr de molho lá. A casa agradece. A casa agradece? Depois você vê a conta, depois, vai ver quanto que é que ficou. Quanto que deu? Deixa eu pôr essa fininha aqui pra você também, ó. Isso é gente boa. Aqui, encosta aqui, ó. Para eu esfarelar aí pra farinha não. Senta aí, Marques. A farinha limpou aqui tudo, senão a farinha vai ficar brava com você. É, eu limpei tudo. Se você comer foda-meira, agora você vai tomar uma farmada na bomba. Não, Marques. Aqui, Marques, ó. Que aí, tá bom? Hum, hum. Eu vou cortar. Ó como é que a farinha corta aí, gente. Ó. Mais do que eu. Por quê? Eu faço assim, Miguel, tá bom? Eu corto o que eu. É, eu também faço assim, ó. Põe aí. Põe aí. Aí, ó. Toma. Top das galáxias. E aí, deixa eu ver. Fome bem saboroso aí, vai. Bem saboroso. Tá bom, né? Me falam que café tira o sono. E é verdade. O quê? Café? Café tira o sono. Tá gostoso? Tá gostoso o café. Fui eu que fiz, né? Ah, sim. Porque tá gostoso. Tá bom aí, Miguel? Tá, agora sim. Se fosse o meu, aí tá indo ao fim. Ó. Seu café não é bom, não? Não muito bom. Ahn? É, eu tomo e me dá dor de barriga. Ó. Oxê, me entendi. Essa daí é de dois, não dá dor de barriga? Entendi. Então, tá bom. É, a gente... Aí quando faz com amor e carinho, né? Pra todo mundo. É bom. Mas sabe o que você faz? Você fala assim, que dá dor de barriga em você. Aí você fala, puta, eu vou fazer meu café, vai me dar dor de barriga e dá. Tem que parar. Não, não vai dar dor de barriga em você. O que eu vou fazer com amor e carinho. Com certeza. Não, disso já mesmo eu não digo não. Isso já no chão também não que eu vou. Aí eu tenho mais o que fazer, né? Ah, você deixar sujo aí, você tem mais o que fazer depois. Aham. Pra mim não ficar à toa. É, né? É bom que passa o tempo, né, Rita? Sim, com certeza. Eu gosto de ir pra casa, gosto de fazer as coisas. Tá certinho, você tem que deixar aqui limpinho, bonitinho. Tá assim você sempre vai ter. Terminamos de tomar o café aqui. Padinha já meteu a mão na massa, né? É, vou deixar já arrumadinho aqui pra ele e pronto. Vou deixar limpinho. É. Sobrou pão, sobrou queijo, sobrou... Como é que é o nome? Mortandela. Mortandela. Pão. Henrique ainda tá bebendo seu café. E aí, Henrique, ficou feliz com a nossa visita? Eu fiquei bastante. Ainda mais com comida, né? Com certeza. Pode voltar mais vezes. Vou voltar mais vezes. Se for sim, sempre. Com certeza. Quanto sempre. A casa agradece. Ô, coisa boa. Foi legal passar... Você é de casa. Aí, ó, que coisa boa. Foi legal passar a tarde com você. Obrigado, Henrique. É, eu que agradeço. Manda um abraço pra todo mundo aí que tá te assistindo e gosta de você. Com certeza. Manda um abraço pra todo mundo. Aí, ó.